Olá, muito bom dia pra você, está começando o Bom Dia Assembleia desta quarta-feira, hoje dia 6 de dezembro de 2023. Vamos agora aos destaques desta edição. Governo Federal lança o concurso público nacional unificado. O concurso público nacional unificado será aplicado em 180 cidades. As provas serão realizadas em março de 2024. 2023 já registra mais casos de feminicídios que 2022 no Piauí. Contribuintes podem quitar dívidas fiscais com até 100% de descontos através do Refis. De acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria de Finanças, o... Alunos da Escola de Música Luizão Paiva apresenta um recetal didático. A gente começa esta edição com uma novidade. É que o governo federal mudou a forma de fazer concurso público e lançou o concurso público nacional unificado. Vamos saber os detalhes na reportagem de Felipe Leal. O concurso público nacional unificado será aplicado em 180 cidades, conforme lista divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. As provas serão realizadas em março de 2024. Há dois anos, Francisco se prepara para concursos públicos. Ele já participou de certames dentro e fora do Estado e gostou da mudança. Eu acredito que com essa mudança o processo de seleção de profissionais vai ficar bem mais democrático. Além de abrir o maior leque para a pessoa que faz as provas. A gente vai ter oportunidades em outros lugares, não só naquele em que a gente fez a prova. Isso eu acredito que vai facilitar bem para quem estuda para concurso. Esta professora observa alguns aspectos relacionados à mudança. É um concurso que agora é chamado de Enem dos Concursos Públicos, porque ocorrerá pelo menos uma vez ao ano em todo o Brasil, no mesmo dia, para cargos federais. Então a gente tem aí alguns aspectos positivos e negativos. Os positivos é que esse candidato não precisa mais se deslocar e nem gastar com passagem de ônibus para fazer provas para cargos federais, órgãos federais em outros estados. Uma vez que Teresina será polo de aplicação. E os aspectos negativos é que, infelizmente, esse concurseiro que já está aí acostumado a fazer provas durante todo o ano, ele vai ter que esperar aí mais um ano para poder fazer essa prova. O primeiro concurso público unificado visa preencher 6.640 vagas para servidores federais e será aplicado pela Fundação Sesgran Rio. A Sesgran Rio trouxe uma felicidade para os concurseiros, porque a tão temida banca Fundação Getúlio Vargas e a tão temida banca Sebrasp ficaram de fora. Os alunos estavam esperando os cursinhos preparatórios pela banca Sebrasp, mas veio aí a Sesgran Rio, que é uma banca, comparado às demais, é uma banca que tem um nível mediano. Então, as questões, elas têm um enunciado curto, ao contrário da Sebrasp, que tem textos grandes aí para poder responder a questão. Os enunciados, eles são muito objetivos. Então, é uma banca que ela é mais sucinta e objetiva ao abordar o conteúdo, mas ela também tem um aspecto seguinte. Quando ela traz o conteúdo no edital, a característica dessa banca é abordar todo o conteúdo. E a outra questão também é que é uma banca que traz lá na questão da matemática, gráficos, tabelas, não é? Então, ela explora muito essa questão da objetividade. Já as outras bancas, em se tratando da língua portuguesa, vai trabalhar mais questão de interpretação textual. Então, é uma banca mais fácil, o concurseiro fica aí feliz com a escolha da Sesgran Rio. A Universidade Estadual do Piauí divulgou ontem o resultado do concurso para professores. Foram ofertadas 85 vagas para professor auxiliar especialista e professor assistente e mestre em diversos cursos de graduação e licenciatura da instituição. O concurso foi destinado ao preenchimento de vaga nos municípios de Terezina, Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Piripiria, São Raimundo, Nonato e Uruçuí. O núcleo de concursos e promoção de eventos no CEP foi o responsável pela realização do concurso. E olha, falando ainda em concurso, hoje é o último dia de inscrição para o concurso da Assembleia Legislativa do Piauí. Serão 200 vagas para os níveis superior e médio com salário de até 4 mil reais. As inscrições devem ser feitas no site da Banca Organizadora do Sertame, a Indecam. A taxa de inscrição para os cargos de nível médio técnico é de 100 reais e há de 130 reais para cargos de nível superior. E olha, a Secretaria de Estado da Educação realizou ontem a segunda edição do Prêmio Alfa 10. Dezenas de escolas da capital e também do interior foram premiadas por alcançarem bons resultados na leitura, escrita e também na matemática. O Prêmio Alfa 10 é um reconhecimento dado às escolas que tiveram bons resultados no ensino da leitura, escrita e também na matemática. Os troféus e a premiação em dinheiro foram entregues para 37 escolas estaduais e municipais de Teresina e do interior do estado, sendo entregues pelo governador Rafael Fonteles e pelo secretário de Educação, Washington Bandeira, aos gestores de escolas e professores. Esta é a segunda edição do Prêmio Alfa 10 e só neste ano foram entregues mais de 3 milhões de reais em premiações às escolas homenageadas. A unidade de ensino que ficou em primeiro lugar no prêmio foi a Escola Municipal Hugo Piauí Lino, de Bom Jesus, no sul do estado. Para nós é uma alegria muito grande esse reconhecimento público de um trabalho que a gente faz de forma muito dedicada e comprometida diariamente no chão das escolas municipais de Bom Jesus. O governador Rafael Fonteles parabenizou as escolas e afirmou que o Prêmio Alfa 10 é um incentivo a mais para a alfabetização na idade certa no Piauí. Essa política pública é a que eu reputo mais importante para a gente transformar a nossa sociedade, o nosso povo, para uma melhor perspectiva de vida no futuro. A alfabetização na idade certa garante que as crianças poderão, ao longo de todo o ensino fundamental, de todo o ensino médio, de todo o ensino superior, aprender o que tem que aprender na idade correta. Investir na primeira infância é o que realmente vai garantir um futuro melhor, uma melhoria da qualidade de vida, da renda das famílias do futuro. Então, apoio total e eu espero que cada ano mais escolas sejam premiadas com esse Prêmio Alfa 10, fruto dessa avaliação das metodologias que estão de fato conseguindo alfabetizar as crianças até os seis anos de idade. É a nossa meta, não é até sete não, é até seis anos de idade aqui no estado do Piauí. Os parlamentares da Assembleia Legislativa prestigiaram o evento. A deputada estadual Simone Pereira, da Frente Parlamentar da Primeira Infância, representou o presidente da Alep, Franzé Silva. Esse é um programa hoje da Secretaria da Educação do Estado, que vem incentivar os gestores com relação à questão da alfabetização na idade certa. Eu achei uma saída muito inteligente, uma vez que a questão da educação da primeira infância é a competência dos municípios, Então, esse formato para incentivar foi muito interessante. E o que eu achei mais interessante ainda e a gente precisa apoiar é o fato de que estão sendo premiadas, sim, as escolas que tiveram os melhores índices. Mas terão uma cooperação técnica e uma cooperação financeira aquelas que tiveram os menores índices. Então, esse é o diferencial do programa. São mais de 3 milhões de reais que o governo do estado está premiando os municípios que conseguiram fazer o seu dever de casa. E, claro, entusiasta da educação, sou pedagogo também, fiz questão de vir a prestigiar esse momento. Parabenizar também aqui o nosso governador Rafael Fonteles e o secretário, o Osho Bandeira, por esse momento. E todos os municípios que conseguiram fazer o dever de casa, fazendo com que as nossas crianças possam ser alfabetizadas na idade certa. E a seguir, ativista quilombola Nego Bispo, que faleceu no último domingo, é homenageado em sessão plenária na Aleve. Pensando em servir ao Piauí? Ter tranquilidade financeira? Essa notícia é pra você. Ainda é tempo de se inscrever no concurso da Assembleia Legislativa do Piauí. São 201 vagas, nível médio e superior. Salário de até 4 mil reais. Inscreva-se até 6 de dezembro pelo site concurso.idecam.org.br. Concurso Público Alepe. Uma prova que tem futuro. A sessão plenária de ontem contou com o retorno dos deputados que estavam ocupando secretarias de Estado. Eles indicaram as emendas impositivas que fazem parte do orçamento público para 2024. Durante a sessão, o ativista quilombola Nego Bispo, que faleceu no último domingo, foi homenageado. A sessão contou com a presença de deputados estaduais que ocupam secretarias de Estado, que vieram para direcionar emendas impositivas voltadas para o orçamento geral de 2024. No plenário, os deputados estaduais subescreveram nota de pesar pela morte do pensador e ativista Nego Bispo, que faleceu no último domingo, 3 de dezembro. Ele é merecedor, as homenagens dos seus conterrâneos e nossas, piauienses. Nossas homenagens para esse grande homem, que representou muito bem o seu povo, e mais do que isso, a luta do seu povo por direitos e por qualidade de vida. Eu fui prefeito de São João do Piauí, cidade onde ele residia. Tivemos a oportunidade de conversar longamente com ele, de compreendê-lo. E realmente era impressionante as suas ideias, os seus pensamentos. É um verdadeiro filósofo, um pensador, além de professor, além de palestrante, além de poeta. Realmente um homem de grande sabedoria e de cultura, que eu diria que extrapola o seu meio para se tornar uma cultura universal. Fico feliz, e nesse momento, como de São João do Piauí, como amigo da família, em poder homenageá-lo. Feliz porque, não pelo seu falecimento, na verdade, ficamos tristes, mas feliz em dar essa oportunidade aos piauienses de conhecê-lo ainda mais, para que essas publicações dele sejam cada vez mais lidas e compreendidas, e os seus ensinamentos possam ser reproduzidos, extrapolando os meios acadêmicos, para termos isso na vida prática. Durante a sessão, a deputada estadual Simone Pereira, divulgou a realização de audiência pública da Frente Parlamentar da Primeira Infância, no dia 7 de dezembro, na Assembleia Legislativa. Hoje, na Casa Legislativa, terá uma sessão solene, em homenagem aos 30 anos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, a FAPEP. O requerimento é de autoria do deputado Francisco Lima. E olha, vamos agora um pouquinho de assunto. É um dado preocupante. 2023 já teve mais casos de feminicídios registrados do que em 2022. A situação que tem preocupado as autoridades em segurança aqui no Estado. De janeiro até o início de dezembro, foram registrados 26 casos de feminicídio no Piauí. O número já é maior que o total de casos do ano passado. Em 2022, foram 24. Segundo a delegada Eugênia Vila, a maioria dos casos ocorreram em cidades onde não há delegacias especializadas neste tipo de crime. É uma política de segurança que ela se diferencia de qualquer outra política que a gente possa adotar de hotspot. É complicadíssimo nós enfrentarmos, prevenirmos o feminicídio. E por quê? Porque certamente essas mulheres que foram assassinadas nunca nos procuraram. Esse é o grande problema. Então, no momento que elas vêm nos procurar, que entra no nosso radar, tem como nós prevenirmos. Isso aí é fato aqui no Piauí, não é? Então, certamente que quando a gente analisa os fatores de risco dessas mulheres, a gente percebe que elas, um dos mais importantes, se diz respeito ao silêncio. Elas silenciaram violências anteriores. Nós não sabíamos. Não chegou até o poder público, não chegou até a rede. Essa violência ficou dentro dela e morreu com ela. Que violência é essa, cenário de violência, que nós não conseguimos visualizar? A palavra-chave que eu posso falar para as mulheres é quando você, mulher, sente tristeza. É quando te causa, qualquer coisa te causa sofrimento. Não interessa nenhum juízo de avaliação de ninguém e dizer, ô, mas isso é bobagem. Não. Se causou sofrimento para ti, isso não é bobagem. Isso é muito simbólico. Além de observar os primeiros sinais de violência, as mulheres devem estar cientes da rede de proteção disponível aqui no Estado. Nós temos mulheres reunidas, mulheres em comunidades que ajudam outras mulheres, tá? Então, pode ser que haja uma rede que não seja formal. Mas existe uma rede formal, CAPS, CREAS. Nós temos a Justiça, nós temos o Ministério Público, a Polícia. A Polícia é a porta de entrada. Então, é dizer para as mulheres, eu sei que aqui nós estampamos, a delegada estampa a ideia de prisão, de cárcere. Mas procura a gente. Nós vamos te ouvir e nós vamos trabalhar a melhor forma para te ajudar. Não quer dizer que a gente vai prender o autor, o teu marido, o teu ex-companheiro. Nós vamos conversar contigo e achar uma melhor alternativa para ti, perfeito? Uma melhor alternativa para você sair do cenário de violência. E se você presenciar ou sofrer algum tipo de violência, não hesite. Ligue para o 190 ou faça a denúncia pelo Emerman Não Se Cale. E no próximo bloco, contribuintes têm até o dia 31 de janeiro para regularizar os débitos fiscais. A gente volta daqui a pouco. A TV Assembleia tem novidades na grade de programação. Notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado. Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado proporciona a você uma visão ampla e aprofundada dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos. Na TV Assembleia, você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias aqui do Estado e agora também do cenário político nacional. TV Assembleia, uma TV feita para você. O prazo de adesão ao programa de recuperação fiscal de Teresina começa no próximo dia 11 de dezembro e segue até o dia 31 de janeiro de 2024. Confira os detalhes na reportagem. Uma boa oportunidade para quitar dívidas junto ao Fisco Municipal. Através do programa de recuperação fiscal de Teresina, o contribuinte tem descontos que vão de 40% a 100% em juros e multas, no pagamento de débitos envolvendo taxas de IPTU, ISS e TBI e multas das Saades. O coordenador especial da Receita do município explica sobre o programa. É bom lembrar que poderão participar do REFIS os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas que possuírem débito para o município a partir até 13 de novembro de 2023. E quem participar desses débitos, quem tiver débito com ISS, IPTU, ITBI, alvará de funcionamento, taxa ambiental, sanitária, poderá obter com desconto esse benefício. E os descontos desse benefício é de 100% de dispensa de juros e multas, 50% da atualização monetária. Lembrando também que o contribuinte poderá optar em pagar parceladamente, que vão variar de 40% a 100% esses descontos. De acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria de Finanças, o prazo para adesão ao programa de recuperação fiscal começa no dia 11 de dezembro e segue até o dia 31 de janeiro de 2024. Os interessados em aderir ao programa devem realizar simulações de parcelamento no site da Secretaria Municipal de Finanças, acessando o portal .teresina.pi.gov.br ou se dirigir às centrais de atendimento ao público. Na Álvaro Mendes, no Rio Putichope e no Show do Autobol na Avenida João XXIII. E aí com o pagamento da primeira parcela é que terá a adesão ao programa. Os contribuintes não deixem para a última hora, ele não será prorrogado, será até o dia 31 de janeiro de 2024. Principalmente para aqueles contribuintes que queiram aderir ao Simples Nacional. A Secretaria de Estado da Administração, por meio da Superintendência de Patrimônio Imobiliário, está regularizando ocupações consolidadas em imóveis públicos estaduais com a implantação do projeto de regularização fundiária urbana específica. A meta inicial é regularizar 50 mil imóveis somente em Teresina nos próximos 12 meses. Para entender melhor o assunto, nós vamos conversar com a Superintendente de Patrimônio Imobiliário da SEAD, Caroline Viveiros. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Como é que vai funcionar todo esse processo? O ProUrbi, ele foi um programa idealizado para agilizar e atuar em parceria com o Programa Regularizado Tribunal de Justiça. A nossa atuação é para que nos próximos 12 meses a gente consiga ocupar o máximo de ocupação, de regularizar o máximo de ocupações aqui de Teresina, bem como também atuar na regularização dos conjuntos habitacionais em parceria com a Agência de Desenvolvimento Habitacional, que é a ADH. Então, só em Teresina a gente já tem esse projeto de estar expandindo nos próximos 12 meses 50 mil unidades. Que imóveis estarão aí enquadrados nesse processo de regularização? Todos os imóveis que são de propriedade do Estado, algumas vilas, como a Vila Irmã Duz, que já é um processo que já é em andamento, o Coronel Carlos Falcão, que as equipes também já começaram os trabalhos, bem como também os conjuntos habitacionais, como o Jacinto Andrade, que foi o nosso primeiro piloto, já com a verbação de 4 mil lotes. E aí a gente já vem trabalhando e aplicando um cronograma que ao próximo desses 12 meses a gente vai estar atuando. Olha, esse processo não é um processo fácil, tem uma certa demanda de tempo, mas como é que ele vai funcionar nesse projeto, nesse processo agora que está sendo ofertado? Basicamente, o PRO-URB se divide em três fases. A fase de identificação, que acontece na própria Secretaria. Então, a partir da identificação, a gente já faz um sobrevoo com drone, faz a demarcação de lotes que são identificados através desse sobrevoo. A gente manda equipes em campo, que já é essa segunda fase, que a gente já vai em loco. A gente já manda equipes em campo com engenheiros agrimensores e depois a gente manda cadastradores, que vão coletar essas informações desses ocupantes. E depois a gente volta para o escritório, faz o projeto e submete ao Tribunal de Justiça, que aí após o Tribunal de Justiça faz a sentença homologando e a gente já passa para os cartórios registrando as unidades individualizadas. Esses imóveis já foram, vamos dizer, verificados, vamos dizer assim, pelo Estado, mas se existe algum tipo de imóvel de forma irregular e tiver algum ocupante que deseja fazer esse tipo de regularização, é possível? Sim, eles podem estar procurando a superintendência, a Secretaria de Administração, que a gente vai tirando as dúvidas. A gente informa qual é o cronograma que a gente está atuando agora ainda em 2023, qual é a nossa expectativa e programação para 2024. E assim a gente vai informando aos cidadãos como é que a gente está atuando nessa programação. Superintendente, inicialmente essa regularização acontece na cidade de Terezina, mas a expansão também para outros municípios piauienses? Sim, o programa, ele vai atuar em todo o perímetro urbano de todas as cidades do Piauí. De início a gente está atuando em Terezina, porque como é um projeto novo, a gente vem fazendo esse teste, aprimorando toda essa metodologia e também por conta de equipe, né? A parte humana também é um fator limitante. Então a gente vem inicialmente atuando em Terezina, vamos passar para Parnaíba e também já estamos agindo em colaboração com algumas prefeituras para agir em parceria e a gente conseguir ampliar esse acesso à moradia digna e o direito de propriedade. Caso um desses imóveis, vamos dizer assim, que sejam mapeados, sejam encontrados ocupantes de forma irregular, o que acontece? Praticamente as ocupações como a Vila Coronel Carlos Falcão, Isoleta Neves, Irmã Dulce, são dessa natureza. Ocupantes irregulares que em algum momento houve uma desapropriação, em algum momento pelo Estado ou que acabaram ocupando imóveis que já eram do Estado. Então esses ocupantes irregulares, a gente já vem trabalhando, a gente identifica, faz a limitação do lote que eles vêm ocupando, faz um histórico dessa ocupação e a gente já vai fazer essa transferência, que é esse programa que visa justamente promover o acesso à moradia digna aos cidadãos. Eles precisam ter um tempo de uso, vamos dizer, ou de ocupação desse local? A lei que aprovou o ProUrbi, ela estabelece como marco temporal até o dia 31 de dezembro de 2022. E aí quem tiver interesse, vamos dizer, de participar também desse programa, de regularizar alguma terra, como é que faz? O ProUrbi, ele atua apenas em ocupações de imóveis estaduais. Se for um imóvel da Prefeitura, por exemplo, a gente não consegue atuar porque a titularidade é da Prefeitura em atuar em um programa social. Porém, isso não impede que a pessoa de forma particular, através de algum advogado, de alguma empresa que trabalha nessa SEARA, possa atuar de forma individualizada. Então a gente agradece a participação da Superintendente de Patrimônio Imobiliário da SEAD, Carolina Viveiros. Muito obrigada pelos esclarecimentos, a gente agradece a sua participação. Bom dia. Obrigada. E a seguir, parlamentares adotam cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios. É daqui a pouco. São brincadeiras, encantos e magias. O Magic Day 2023 chega com grandes surpresas e com a magia do Natal. É hora de transformar lindos sonhos em marcantes memórias para todas as crianças e suas famílias. Marque na agenda, dia 8 de dezembro, às 17h30, na Rua Governador Raimundo Arthur de Vasconcelos. Evento totalmente gratuito. Leve sua família e amigos. Para mais informações, ligue 86 3215 9650 ou acesse o Instagram oficial. O Papai Noel dos Correios foi recebido ontem pelos deputados estaduais no plenário da Assembleia Legislativa. Os parlamentares leram e adotaram cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios. Uma sessão diferente, com um clima mais ameno, em ritmo de Natal. A banda e o Papai Noel dos Correios fizeram uma visita ao plenário da casa. O Papai Noel cumprimentou o presidente Franzé Silva e entregou cartinhas com pedidos de crianças carentes para os parlamentares. Os deputados estaduais leram as cartinhas com bastante atenção. Parabenizar aqui a Assembleia, na pessoa do presidente, por estar propiciando esse evento. Tivemos aqui já um grande evento do Natal aqui da Assembleia, bastante participativo, especialmente para as crianças. E aqui é um Papai Noel dos Correios, já é uma tradição aqui e é louvável essa iniciativa dos Correios. Justamente tentar trazer mais alegria, especialmente para as crianças mais cópias. E certamente nós já veremos de contribuir com essa belíssima iniciativa. Essa aqui é especial. É uma cartinha de uma pessoa que tem 30 anos de idade, que é o Antônio Maione, mas ele é autista. E é um pedido que até deixa a gente emocionado, né? O que ele quer ganhar é uma cama, porque a cama onde ele dorme não é legal. Então a gente vai atender o pedido dele. E num momento muito especial, a gente sabe que milhares de crianças no nosso estado, na cidade de Terezinha, em todas as cidades, anseiam em ter, nesse período de Natal, uma lembrança de Papai Noel. Infelizmente, para muitas não chegará exatamente pela baixa condição socioeconômica de muitas famílias. Então, esse chamamento aqui do nosso presidente, ele, além de fazer com que nós tenhamos a alegria de estar tendo a possibilidade de contribuir, de ajudar para a realização de sonhos, eu acho que ela chama a atenção de toda a sociedade, neste momento, para mais solidariedade, para mais atenção, principalmente àqueles que mais precisam. Eu sou deputado, estou deputado hoje, já de quatro mandatos, mas não foi fácil eu chegar aqui. Minha mãe era semi-analfabeta, bucana-analfabeta, teve que sustentar uma família de 12 filhos com salário de vigília. E eu sinto na pele o pedido que essa garota está fazendo. Diante disso, diante pela minha história, diante da dificuldade que ela passa, até mesmo como ela relata na carta, a mãe dela é assalariada, ela não tem pai e precisa ainda comprar os remédios, alimentação, pagar água, pagar energia. E o custo de vida é muito alto. Então, diante disso, eu vou atender, sim, o pedido dessa garota e eu espero que ela tenha realmente um Natal de muita luz e de muita paz. É a primeira vez que eu estou presenciando, do tempo que estamos aqui, mas sempre que tinha no Correio, já participei algumas vezes, procurava estar próximo e tentando fazer alguma coisa nesse sentido, porque muitas vezes essas pessoas nunca nem conseguiram ganhar um presente do Papai Noé. Então, às vezes, a maioria dos pedidos que tem nos Correios são pedidos simples, são pedidos muito baratos. Então, é importante que a população, quem puder, quem se dispuser, quem gostar de fazer um bem para uma criança, possa ir direto aos Correios, pegar uma cartinha do Papai Noé, atender esse pedido, devolver esse presente nos Correios, que o Correio fará essa entrega. Essa criança receberá esse presente, sem dúvida nenhuma, ficará muito feliz com tendo seu pedido atendido pelo Papai Noé. Essa parceria entre a Assembleia Legislativa, com os Correios, trazendo aqui o Papai Noé, com as cartinhas para serem adotadas, eu fico muito feliz, porque primeiramente eu já queria participar dessa ação, sempre participo todos os anos, vou lá nos Correios, escolho as cartinhas, depois entrego o presente. Então, fica mais próximo trazer aqui a Assembleia Legislativa para todos os deputados adotarem cartinhas. Eu adotei, por exemplo, duas cartinhas e são pedidos simples, como o material escolar, como a casa de bonecas, são pedidos que têm um significado muito grande, mas para a criança. Então, a gente está aqui para fazer esses sonhos virarem realidade. É muito importante que a Assembleia Legislativa do Estado de Piauí está proporcionando a essas crianças. Essas cartinhas são pedidos simples, que todas as crianças piauienses querem ter, para curtir o seu Natal, com um brinquedo. E é que esses brinquedos vão transformar a vida delas, que são sonhos, né? Cada cartinha dessa é um sonho, é um pedido, porque é difícil ter dentro de casa, os pais muitas vezes não têm a condição financeira de atender o filho. E nós temos a obrigação de fazer cada filho e filha piauiense um pouco mais feliz. Então, eu me sinto feliz de estar ajudando uma criança, aqui no meu caso a carta da Ruana, que pediu um patinete, irei atender, sim. E o que eu desejo a toda a família piauiense é um Feliz Natal, que Deus toque o coração de cada família, que é o renascimento do menino Jesus do Natal, e que traga felicidade, paz, amor e prosperidade a cada família piauiense. Olha, na próxima sexta-feira será realizado o tradicional desfile do Magic Day, evento gratuito e promovido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí. E para sabermos o que está programado para a gestão deste ano, nós estamos recebendo a voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí, Rayana Mouzinho. Bom dia, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Bom dia, Juliana. Bom dia a você que está aí em casa. Olha, já se tornou um evento tradicional aqui de Terezinha. É uma expectativa todo ano, quando chega a final do ano, pelo Magic Day. O que está sendo aí programado para esse evento deste ano? Juliana, as crianças aqui de Terezinha, tanto as que estão internadas no Hospital Infantil e no Hospital São Marcos, tratando do câncer, que é o nosso público-alvo, elas já esperam pelo Magic Day todos os anos. Mas, Terezinha inteira espera por esse momento, momento mágico, momento lúdico, onde as crianças se sentem realizadas realmente em participarem. Esse ano, a grande novidade é que o desfile acontece no final do ano, agora é um especial de Natal, com o tema Alegria de Viver, que é o tema que a gente celebra, que as crianças, principalmente, que é o nosso principal foco, celebra, que é a alegria de viver, a alegria de superar uma doença como o câncer ou outras doenças, né? Que tem muitas crianças que estão internadas lá no Hospital Infantil, que não tratam do câncer, mas que participam também desse evento. Todos os anos, a gente convida as pessoas a irem para a rua, né? Governador Raimundo Arthur de Vasconcelos, participar desse evento, assistir, é um evento gratuito, mas também a gente convida quem quiser participar a ir pelo Bloco dos Palhaços, que é um bloco que tem um custo de inscrição, que é muito barato, R$ 25,00, mas que você participa realmente da festa como integrante nesse bloco. Olha, quando a gente fala de um evento como esse, que é um evento que começou ali pequenininho, né? Só para essas crianças que estavam em tratamento do câncer do hospital São Marcos e realmente tornou-se um evento grandioso, com o calendário já solidificado aqui na nossa capital e que, como você bem falou, é aguardado não só por essas crianças, mas por toda a Teresina. E aí, quando a gente fala de um evento como esse, envolve toda a equipe, né? Envolve várias pessoas que são voluntárias aí e, como você falou, pode ainda e ainda dá tempo de participar, quem quiser ajudar, né? E participar do desfile fazendo a alegria dessas crianças, participando do Bloco dos Palhaços. De fato, como participa desse bloco? Bom, você pode, você que está em casa e assistindo, pode ir no site ingresse, fazer sua inscrição e pegar a carteirinha no shopping de Teresina ou ir direto mesmo no shopping, fazer a compra, já retirar a sua pulseira e um mimozinho que a gente tem, que é algo que é para integrar uma pulseira colorida, que ela pisca em cores diferentes de acordo com o evento. Ou seja, você participa realmente daquele momento, que é um momento muito especial, um momento muito aguardado. E assim como tudo que a gente faz na rede, a gente, claro, precisa de ajuda para realizar esse evento. A gente tem parceiros que são muito importantes, empresas grandes aqui de Teresina que participam, mas também quem integra o Bloco dos Palhaços ajuda também essa inscrição, é para ajudar a custear o desfile, porque a gente conta com voluntários, conta com parceiros, conta com instituições, conta com a ajuda de órgãos também do governo que auxiliam na organização, na segurança, mas a gente conta principalmente com a sociedade para fazer esse evento acontecer realmente. Rainha, como é que funciona o processo aí de criação de cada desfile? Olha, é assim, é muito conversado. A gente conversa com pessoas, tanto voluntárias da rede que já estão há muito tempo, a gente está na oitava edição, e a gente conversa também com pessoas que trabalham na área artística, mas a gente escuta muito a criança. Quem participou já do Magic Day, quem teve essa possibilidade de ir a um desfile, ver o que é que a criança gosta, o que é que a criança, ela fica... Se encanta mais. Se encanta. É um momento, assim, que é realmente único, um momento muito emocionante. Quem assiste, quem participa, é muito difícil segurar as lágrimas, porque a gente tem até mesmo a ala dos vitoriosos, que é justamente a ala das crianças e adolescentes que passaram pelo câncer, que venceram o câncer. Então, tudo isso é conversado já, e cada ano a gente evoluiu de uma forma diferente para fazer esse momento único, para fazer esse momento muito especial na vida das crianças, mas também de muitos adultos que vão lá e participam e que ficam encantados, voltam a ser criança. Olha, e neste ano traz como novidade a presença do Bom Velhinho, não é isso? Isso. Como a gente decidiu fazer o evento no período de Natal, a gente não podia deixar de trazer o Bom Velhinho, o Papai Noel, e a expectativa para esse ano, para o desfile, para a abertura, para a entrada do Papai Noel, é a melhor possível. Rainha, então, para todos que estão nos assistindo nesse momento, quando é que começa a concentração, então, para esperar o desfile? A concentração é na rua Governador Raimundo Arthur de Vasconcelos, que é aquela rua que fica ali em frente ao Hospital Infantil, a partir das 17h30. Lembrando que a gente também tem uma programação de manhã, que todos os anos é tradição, porque tem crianças que não conseguem ir para a avenida. Então, de manhã, a gente já tem um evento no Hospital Infantil, onde heróis, heroínas, príncipes e princesas vão ao Hospital Infantil, conversar com essa criança, tirar foto, ouvir essa criança. E, à tarde, a gente tem também o tradicional rapel, que os heróis descem, né, de cima do Hospital São Marcos, entram na janela das enfermarias infantis, oncológica, que é o momento também, é um dos mais esperados. E, às 17h30, já lá na avenida, já é a concentração para o evento que vai começar, para o desfile em si. Ok, então, fica aí o convite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Sexta-feira, dia 8, está todo mundo convidado para participar desse momento mágico. Obrigada pela sua participação, Rayana. Bom dia. Obrigada, Juliana. Bom dia. E, olha, no próximo bloco, 5ª Conferência Estadual de Cultura discute políticas públicas para o setor no Estado. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Interleges proporciona acesso e transparência dos trabalhos legislativos. Disponibiliza treinamento e um portal modelo para as câmaras municipais de todo o Estado. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida. A Assembleia Legislativa movimenta o Piauí Interleges. A Assembleia Legislativa do Piauí. Agora vamos falar de um nome que marca a história do esporte piauiense. Sara Menezes esteve em Teresina para ministrar palestras a estudantes da rede estadual de ensino. A nossa eterna campeã olímpica está incentivando jovens e crianças na busca de seus sonhos. A campeã olímpica brasileira nas Olimpíadas de Londres em 2012 está ministrando palestras nas escolas da rede estadual de ensino. Sara Menezes tem no currículo várias conquistas, aprendizados e muita experiência dentro do esporte. Agora ela repassa todo o conhecimento adquirido ao longo da carreira para as futuras gerações. É super interessante ajudar a acordar eles a realizar o sonho deles. Eu conto minha história resumidamente de onde eu vim, como eu surgi e eu digo que não fui diferente deles. O meu grande objetivo é que eles consigam alcançar o sonho de cada um deles. Eu digo que todos são úteis, eu fico muito feliz de estar presente nas escolas, fazendo essas colégios motivacionais. Dou exemplos dentro da escola, fora da escola e todos adoram, todos observam, fazem perguntas. Então é um momento de interação e de botar para fora. Eu explico para ele dos jogos, muitos perguntam se eu vou continuar. Eu falo que sim, mas como treinadora hoje, não mais como atleta. Então a chave mudou e eu digo para eles que um dia eles podem estar representando a cidade deles, o bairro, a família, nas profissões que eles almejam fazer no futuro. Na plateia, os alunos do Centro Estadual de Tempo Integral Duque de Caxias pararam para ouvir atentamente a palestra. O aprendizado que fica é que é muito importante sobre o esporte, principalmente o feminino, porque é muito difícil ter uma mulher nesse esporte tão importante que é para a nossa sociedade. Porque também é uma motivação para quem também é mulher e estudante para crescer no esporte e na vida profissional. É muito legal, importante também, né, para a gente ficar sabendo, para a gente nunca desistir dos nossos objetivos, nem dos nossos sonhos. Eu gostei bastante. O que mais tocou foi ela ter lutado por isso, ela ter conseguido fazer tudo que ela conseguiu, ganhar o dinheiro dela, conseguir o sonho dela e essas coisas mais. Sempre acreditar, né? Sempre. Sempre acreditar no sonho que você tiver e é isso. Para a direção da escola, são histórias e experiências que motivam e transformam cada vez mais a realidade social de cada aluno. Foi assim uma ideia brilhante do trabalho dela, no tocante, levando essa mensagem para os alunos. É uma mensagem bem-vinda, é uma mensagem muito boa, principalmente para eles que estão em fase de mudança, adolescente, né? Então, toda mensagem no tocante, a questão da formação deles, a questão da cultura, muito boa, principalmente ela como mulher, o incentivo para os nossos alunos, principalmente as meninas, ingressarem, né, por esse caminho aí. Então, a vinda dela foi assim maravilhosa. Quando eu fui procurada no tocante, a nós estarmos aderindo a essa questão, nós não hesitamos, né, e respondemos imediatamente que era de suma importância a vinda dela para o sete dupe de Caxias. Só veio a brilhantar e aumentar mais a expectativa de coisas boas para os nossos jovens. Ela começou ontem e segue até hoje a quinta Conferência Estadual de Cultura, discutindo políticas públicas para o setor. A Conferência Estadual de Cultura começou com a leitura do Regimento Interno. O evento é uma oportunidade para discutir políticas públicas para o setor cultural e funciona como etapa da Conferência Nacional. Artistas e gestores de todo o Estado, reunidos com o objetivo de apresentarem as propostas municipais que formatarão as propostas do Piauí na próxima etapa. É um compilado, né, uma redução às vezes disso, aprimoramento dessas discussões que já aconteceram nas etapas municipais. Elas vão continuar aqui de uma forma mais ampla, né, com todo o Estado, né, discutindo isso. Depois de eleitas as propostas, porque tudo é dentro dessa, dentro da conferência, aí as propostas irão, 14 propostas de todos os estados, né, essas 14 propostas vão compor as demais propostas do Brasil. A primeira discussão tratou da institucionalização de marcos legais e sistema nacional de cultura. Representando a ministra da Cultura, Margarete Menezes, O diretor de Articulação e Governança do MINC, Pedro Vasconcelos, comentou sobre a vocação do Piauí para esse processo de transformação. Acho que a conferência, ela vem coroar um processo de 2023 de reencontro do Brasil consigo mesmo e da cultura brasileira, né, todos os artistas, como você falou, os gestores, os ativistas culturais, se reencontrando para poder discutir os rumos da cultura no Brasil. Que bom que a gente pode, de novo, se reencontrar para fazer isso, que a gente consiga fazer isso mais vezes, que a gente possa, na 4ª Conferência Nacional de Cultura, levar propostas, sugestões e diretrizes, né, que ajudem a gente ampliar ainda mais o acesso à cultura a todo o povo brasileiro. Os variados setores estão contemplados nos eixos de discussão, das artes visuais às iniciativas literárias e pontos de cultura. Muito feliz de estar, de novo, fazendo parte desse processo, dessa retomada e construindo política pública de cultura que nós estamos discutindo aqui numa conferência estadual de cultura proposta para refazer o Plano Nacional de Cultura. Então, assim, esse Plano Nacional de Cultura vai ser revisto a partir de propostas construídas por nós, fazedores de cultura. O meu foco tem sido esse, incentivo à leitura. A gente precisa ter um olhar especial sobre essas bibliotecas comunitárias, as bibliotecas de escola, que, inclusive, está na legislação, que são obrigatórias, a nossa legislação do Estado do Piauí tem isso, e a gente não cumpre. Então, a gente precisa ter um olhar especial sobre as feiras, as feiras literárias, o incentivo ao escritor. E isso tudo está junto e misturado, porque sem o leitor final, não existe o escritor, porque ele vai escrever para ninguém ler. Aqui é o momento da gente discutir para que a gente leve para a conferência nacional e isso possa participar do nosso Plano Nacional de Cultura. Eu vejo como uma oportunidade muito importante de discutir e trazer à tona várias situações que estão aí no nosso setor, basicamente, de uma maneira super democrática, de a gente poder compreender toda essa dinâmica e poder também informar e, ao mesmo tempo, poder consolidar algumas questões que muitas vezes estão a desejar. Tudo isso favorece o crescimento da nossa cultura, tanto municipal, estadual e nacional. Nesta quarta-feira, a conferência prossegue com o debate de mais quatro temas, quando serão escolhidos ainda os delegados que representarão o Estado na Conferência Nacional no mês de março de 2024. O eixo 3 é identidade, patrimônio e memória. O eixo 4 vai tratar da diversidade cultural e transversalidade de gênero, raça e acessibilidade na política cultural. O eixo 5 trará economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade. E o eixo 6, direito às artes e linguagens digitais. Importante espaço de mobilização, desde as conferências intermunicipais que fizemos pelos territórios, contribuindo também com os municípios para chegar aqui na Conferência Estadual, nesse amplo espaço democrático de discussões, de acaloramento da cultura que está em constante movimento, a cadeia da economia criativa da cultura. Então, a gente ressalta de extrema importância, de representatividade e também de ter a delegação que vai representar o Piauí em Brasília no ano que vem. E olha, na noite de ontem, os alunos da Escola de Música Luizão Paiva se apresentaram no Cinha Teatro Celso Barros, do Sesc Cajuína. O concerto foi uma amostra do trabalho desenvolvido pela escola nesse ano de 2023, com crianças e jovens apaixonados pela música. O José Inácio tem 14 anos e não esconde para ninguém que é um apaixonado por música. Este ano, ele passou a ser um dos integrantes da Escola de Música Maestro Luizão Paiva, do Sesc Cajuína. É uma experiência incrível. Eu já venho tocando desde o ano passado e esse ano me proporcionou realmente coisas espetaculares. É uma escola que eu pretendo continuar o próximo ano e eu indico para a comunidade terezinense. Como é que é poder participar de um recital para ti? É um momento, né? Porque ali é o teste do que você aprendeu o ano inteiro. Então você vai ali colocar fora, mostrar para o público o que o professor e você vem tendo esse ciclo de aprendizado. A escola atende mais de 80 pessoas entre crianças e adolescentes por meio de dois projetos, que ensinam os alunos a desenvolverem suas habilidades com os mais variados tipos de instrumentos, como o próprio violino, tocado por eles nessa primeira apresentação. Teve também exibições individuais com os músicos que tocam violoncelo. O projeto PCG, juntamente com outro projeto, que é o Arte Converge, que é um programa, o PCG é um programa de gratuidade. O Arte Converge é pensado nos alunos, que são alunos mensalistas. Nós vamos ter a apresentação dos alunos, que fazem parte do projeto PCG. E aqui na Escola Mestre do Zompaiva, atende essas duas modalidades de ensino. Então a música que o SESC propõe, ela é pensada dessas duas formas, dessas duas modalidades. Uma no programa de gratuidade, que é lançado um edital, e aí você preenche as vagas do edital, o que o edital pede, e aí é selecionado para ser participante do projeto. O Arte Converge é um programa mais livre, é um programa mais pensado nessa questão de mensalista. Também preparar esse recital de hoje, o recital dos alunos, então é uma forma muito mágica que está acontecendo também, porque enquanto professora de música, eu fico muito feliz de estar aqui atuando, e participando da vida musical dos alunos também. O nome da escola é uma homenagem ao maestro Luizão Paiva, que esteve na plateia acompanhando a apresentação. Eu me acho honrado, orgulhoso e agradecido. Gratidão, em primeiro lugar. Gratidão ao doutor Valdeci Cavalcanti, que foi ele que teve essa ideia de colocar. Como já dizia o grande Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, o mundo sem a música não existiria. A vida não existiria. Então, a música é importantíssima para a pessoa, para a educação. O concerto é o resultado de todo o planejamento e dedicação à música que esses alunos tiveram ao longo de 2023, e que puderam expor toda a sua emoção no palco. Emoção essa vivida pela Sara e o pequeno Isaías. Entrar nesse projeto tem que ser uma pessoa muito forte, porque começar desde esse ano, aprender a tocar e estar aqui, conseguir segurar as emoções para não ficar ansioso. Como eu estou desde o começo desse ano, eu já estou assim, craque, mas eu autorizo as pessoas da minha idade, crianças de 10, 9 anos, virem aqui para o Sesc para estudar, fazer violino, flauta e viola o selo. Como é que faz para segurar a emoção e não ficar nervoso? É só olhar só para o violino, fingir que não tem ninguém na plateia e continuar tocando. Está feliz no projeto? Estou, estou muito feliz. A música é uma obra de arte mais linda do mundo, no fator que Beethoven é, ficou surto. Eu amo música de Mozart, Beethoven, todos os artistas. Por isso que eu quis me inspirar neles, para poder tocar violino. O recital de fim de ano ainda terá uma nova apresentação. Será no dia 7 de dezembro, no Cine Teatro Celso Barros, no Sesc Cajuína. A classificação é livre, e é necessário apenas um quilo de alimento não perecível para prestigiar o espetáculo musical. E o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui desejando a você um excelente quarta-feira a todos. Um bom dia e até mais. Tchau! Tchau!